Bom dia, gatinha. Bom dia, menininho. Bom dia, mãe. Olha, pessoal, essa gatinha foi achada na rua. Na rua, não. Dentro do lixo. Ela era bem pequenininha. Já tá maior, já. É um grude. Tudo mansinha. Brinca com as crianças. Eu ainda não coloquei o nome dela ainda. Não sei qual o nome que eu coloco. Eu chamo ela de Shani. Só Shani. Mas o nome assim pra ela eu não coloquei mesmo, não. Nesse, meninê. Toda carinhosa. Ela caça. Se tiver bicho, ela come mesmo. Come até formiga. Nesse, menina. Ela sai lá pra fora. Brinca com as outras gatas que tá lá fora. Essa rosa aqui, ó. É porque a maquiagem da minha filha caiu. Aí ela acabou se esfregando. Tá toda rosa. Tá toda rosa. E aí, ó. Às vezes ela fica chupando o dedo Como eu tinha visto isso Ela gosta de lamber É estranho A lambida de gato Por causa da língua Porque é cheio daqueles Na língua do gato Quem tem gato sabe que É mais durinha a língua do gato Diferente do cachorro E é isso, pessoal É isso, pessoal Bom dia pra vocês Tenham um ótimo dia Um dia abençoado E até mais